José Vieira, filho de 67 anos, foi encontrado por populares, caído na avenida Francisco Mastropietro, embaixo do túnel da Liberdade, no final da manhã desta quinta-feira. Uma mulher passava pelo local quando avistou o homem caído no meio da via. Segundo esta testemunha, ele ainda respirava, mas morreu minutos depois, antes da chegada do socorro. José Vieira trabalhou na empresa Baldam por muitos anos como encarregado. O médico do SAMU disse que pelo fato de não haver sangue e apenas uma fratura de membro superior, não deixa claro o que na realidade aconteceu no local. Os ferimentos aparentes encontrados na vítima não correspondem com os encontrados em vítimas que morreram no local após saltar do viaduto. Para a polícia, nenhuma hipótese está descartada. O corpo de José Vieira, filho, será velado no velório municipal e o sepultamento está marcado para esta sexta-feira, às oito horas da manhã.